Gente, nós precisamos conversar sobre a vida de David Gale, de 2003. Esse filme, sim, me tocou. Eu achei muito interessante, incrível, né, a gente pensar por esse ângulo e ver, assim, como tem justiça no mundo e como tem justiças que depois as pessoas se arrependem, né, pro resto da vida. E nesse filme a gente tem a história do David Gale, que é o Kevin Spacey, e ele faz ali um professor universitário, que é um professor bem querido, bem quisto por todo mundo. Ele luta muito pelas causas sociais, mas pelas causas de pena de morte. Ele era uma pessoa muito ativa nesse campo de pena de morte. Junto com uma amiga constância, eles faziam passeatas e eram contra esse sistema de pena de morte, porque eles acreditavam que muitas pessoas acabavam morrendo e não eram, né, praticamente, assim, culpadas algumas. Que não eram todas que eram culpadas, que poderia ter uma chance ali de alguma delas serem, né, inocentes. E também ele mostrava que, mesmo tendo a pena de morte, não significava que teria uma bandidagem menor. Não tinha indício disso. Então, o David Gale é uma pessoa muito correta. Ele tinha a família dele, ele tinha um relacionamento muito bom com o filho dele. E ele era ativo na sociedade, como eu falei. E, de repente, ele é acusado de estupro. Começa por aí. E depois ele é acusado de estupro e assassinato da ativista amiga dele, a Constance. Então, a casa dele cai, o mundo cai. Desde o começo, quando ele foi acusado de estupro a primeira vez, ele acabou perdendo toda a vida, porque, né, acontece um monte de coisa. E ele fica perdido, foi tirado da faculdade, ele perdeu o rumo. Mas não quer dizer que ele fez coisas ruins. Não se sabe o que realmente ele fez. A gente só descobre no final do filme com um enorme plot twist. E, então, a gente tem aqui a Kate Winslet. Winslet? Eu não gosto muito dela, mas, nesse filme, eu tenho que dizer que ela tá muito bem. Ela fez um papel que se superou. Uma jornalista que tenta descobrir o que aconteceu realmente com a vida do David Gale, que ele contrata ela pra fazer a última entrevista antes dessa execução. A gente tem também a Laura Linney, que é uma atriz bem famosa ali dos anos 2000. E eu fiquei muito impressionada que a gente tem a Melissa McCarthy, que é, eu acho que, sei lá, ela tinha uns 20 e poucos anos nesse filme. E eu nunca tinha visto um filme com ela novinha, achei muito legal de assistir e foi uma surpresa. E essa é toda a pegada do filme. Ele é um filme extremamente tenso, que tu fica tenso o tempo todo ali assistindo, tu não consegue relaxar, porque tu pensa, meu Deus do céu, ele é culpado ou não é? Felizmente, esse filme não é inspirado numa história real, porém, ele se inspirou em vários fragmentos de várias histórias, então, querendo ou não, ele tem um fundo verdadeiro. Então, é isso, gente. Esse filme vale muito a pena assistir, ele é muito reflexivo. Eu fiquei refletindo sobre o assunto também, que eu nunca tinha parado pra pensar. Principalmente os americanos devem refletir mais, já que aqui não tem pena de morte, né? Mas esse filme vale pena mesmo.